Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de arrumar esse quarto aqui, fazer cama posta, né? Trocar os lençóis. Já até tirei, gente, o lençol que tava aqui. Vou colocar um limpinho. Ai, eu amo. Amo arrumar a cama e trocar os lençóis. Amo esse dia. Eu troco uma vez na semana, né? Por mim, eu até trocaria mais, porque eu gosto muito dessa sensação de lençol limpinho. Ai, não tem coisa mais gostosa do que a gente, no final de um dia, cansativo, dormir, deitar na nossa cama e o lençol tá limpinho. Aquele lençol gostoso com cheirinho de amaciante. É muito bom, né? Pois é. Então, hoje é dia de deixar essa cama bem gostosinha. Vou fazer uma decoração, né? Mudar a cama posta. Vou usar o mesmo cobre-leito, que inclusive é novo. Já vou mostrar ele pra vocês, né? É novo, assim, né? Eu mostrei pra vocês no último vídeo, fazendo uma cama posta na semana passada. Mas eu vou usar o mesmo, porque ele é dupla face. E é o que eu falo pra vocês. Invistam em produtos, assim, dupla face, porque daí é ótimo. Você consegue fazer diferentes cama posta, né? Então, eu vou usar o outro lado dele, né? Que é a outra estampa. Já mostro pra vocês. E também tem uma saia de box, novíssima, que eu comprei lá na Shopee. Eu vou colocar ela também hoje na cama. Vai ficar bem bonita, né? Porque o box precisa de um acabamento. Fica muito mais bonito a cama, né? A cama posta, quando tem ali o acabamento da saia no box, eu acho que fica mais bonito. Então, eu vou mostrar pra vocês. E vou ir arrumando aqui, fazendo faxina. Vocês já sabem que dia de trocar roupa de cama é dia de faxina. Então, eu vou tirar o pozinho das mesinhas. Aproveitar que eu já tô aqui no quarto mexendo, pra fazer aquela limpeza caprichada, né? Eu espero que vocês gostem de acompanhar o vídeo. E vamos começar! Tchau! 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 Tchau, tchau! do box, essa daqui é de elástico acho que fica mais fácil pra vestir na cama nossa, fica muito mais fácil pra vestir aí pra tirar na hora que sujar pra lavar, né, vou deixar o link pra vocês também dessa dessa saia de box aqui e ela tá amassadinha porque eu não passo roupa, né então ela vai ir desamassando assim, conforme ela tá aí mas eu achei ela bem bonita, ela tem um leve um leve embabado, sabe então ela fica bonita aqui e deu um toque todo especial, né meninas, eu gostei do resultado tamanho queen, coube certinho aqui no meu box, viu aí o cobre-leito que eu falei pra vocês que é dupla face e eu estou usando esse outro lado ele é, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ele é esse aqui, ó de bolinhas, esse lado dele é a coisa mais linda ele é todo de bolinha, ó vou deixar uma foto pra quem não viu a minha cama com ele vou deixar uma foto aí do ladinho pra vocês verem como fica é, ele todo desse lado de poá lindíssimo ele é um rosê, assim a cor dele, muito lindo e do outro lado é esse xadrez aqui que vocês estão vendo é um tom de bege clarinho com uns detalhes branquinho, ó muito lindo o outro lado só que aí nas nas capas de travesseiro, ó é outro tecido ele não fica com o mesmo matelado que é desse lado, ó mas só na capa de travesseiro no cobre-leito ele tem esse matelado mas fica bonito também e como aqui é onde entra o travesseiro então passa essa costura aí eu coloquei as almofadas, ó bem na frente e dá uma bela de uma disfarçada, né ah, eu gostei, gente gostei do resultado achei lindo e é o que eu falo pra vocês produto bom é assim que vocês conseguem usar de diferentes formas é um único produto então esse cobre-leito aqui foi cento cento e sete reais que eu paguei e na verdade é dois cobre-leito, né dois em um porque eu consegui usar tanto do ladinho de bolinha que o de poá como também agora desse lado ficou outra cama outra cara, né amei, gente o resultado gostei bastante e aí Se inscreva no canal. 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 Eu até trouxe aqui, gente, esse chocolate em pó, 35%, que o meu acabou. E aí eu quero fazer hoje um bolinho. Então eu trouxe ele pra fazer a cobertura do bolo, né, de chocolate. Eu amo esses aqui porque fica... Não fica tão doce, sabe? Aí trouxe aqui umas coisinhas de mercado que eu tirei da sacola, mas não guardei. Então já já vou guardar isso aqui. Aí a gente tomou café e ficou sujeira de café da manhã aqui também. Eu tenho só a mesa que as crianças tiraram, colocaram a louça aqui na pia e aí eu passei, já aproveitei, já passei um paninho com álcool. Mas aqui mesmo na cozinha, ó, tem sujeira no balcão. Aqui tem a louça que eu ainda não lavei, vou já lavar. E como aqui em casa a gente tá bem fora da rotina, por causa que as crianças estão de férias, então eu não tô seguindo o horário. Então a gente tá acordando mais tarde, tomando café mais tarde. Então já tá praticamente na hora de eu começar a fazer o almoço. Então assim que eu terminar de lavar essa louça, né, esvaziar essa pia, eu já vou começar a fazer meu almoço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o bacon também, aí eu comecei a colocar, coloquei uma cebola inteira, coloquei alho e coloquei também os meus temperinhos, deixa eu mostrar pra vocês, esses aqui ó, aqui é páprica defumada, que eu gosto muito de usar, os temperos que eu mais uso aqui gente, páprica defumada, esse aqui é o Ana Maria, esse aqui, e esse aqui é tempero pra carne, é um mix né, eu gosto desse aqui, tempero pra carne, eu uso também frango, fica bom, e aqui eu não coloquei, esse aqui eu não coloquei, esse último, porque esse daqui é colorau, aí eu não coloquei não, então eu uso esses temperinhos, mais alho e cebola, mas o que realmente dá um sabor assim, incrível pra carne de panela, que eu sempre gosto de colocar aqui, quando eu tenho, é o bacon, gente, o bacon deixa muito cheiroso, além de ficar uma comida perfumada, sabe, também fica muito gostoso, saboriza muita carne de panela, aí eu vou deixar, dar mais uma fritadinha aqui, pegar uma corzinha, sabe, eu gosto de deixar fritar bem, aí sim eu vou colocar água, vou cobrir com água né, deixar por uns 40 minutos, abrir, e aí começar a colocar os temperos, os temperos não, começar a colocar os legumes né, eu vou colocar batata, cenoura, batata, cenoura, batata, cenoura, batata, cenoura, batata, cenoura, batata. Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. Ó meninas, fiz aqui uma farofinha, eu coloquei o bacon pra fritar, depois que ele tava bem fritinho, eu coloquei cenoura, e aí depois eu adicionei manteiga e a farinha de mandioca, aí eu, né, arrumei o sal, coloquei um pouquinho de sal, e tá prontinho, ó, tá uma delícia, gente, já provei, ficou bem gostosinho. Aí eu vou tirar daqui, vou já colocar numa tigelinha, né, pra servir na mesa. E já tem aqui também a carne, ó, acabei de tirar, gente, acabei de tirar a pressão, e olha só como ficou. Deixa eu pegar uma colher aqui, pra mostrar pra vocês, ela tá desmanchando, o jeitinho que eu gosto, tá uma delícia. O cheiro, então, bacon, gente, bacon é bom demais. Aí eu vou colocar agora a batata e a cenoura. Cortei aqui batata e cenoura, em quadradinhos, e também vou colocar, meninas, essa mandioca aqui, que na verdade ela já está cozida. Sobrou o fadio de ontem, que eu tinha feito outra coisa, né, e aí sobrou um pouquinho. Então eu vou colocar junto, ela tá cozida, mas eu vou cozinhar só por uns 5, 7 minutinhos, essa batata e essa cenoura. Aí não vai interferir tanto na mandioca, não, ela, mesmo que ela fique desmanchando, ainda fica gostoso, né. Só que como secou bastante, vou até ligar aqui, ó, como secou bastante essa carne, e eu quero cozinhar ainda os legumes, eu vou ter que colocar um pouco mais de água, né, meninas. Então eu vou colocar um pouco mais de água aqui, fechar, e deixar por uns 5 minutinhos. E aí já vai tá pronto. Tô colocando aqui a mesa, terminando de arrumar, e olha essa carne, gente, tá saindo fumacinha. Acabei de tirar ela da pressão, né, e já coloquei aqui. Gente, ela tá muito saborosa, tá cheirosa demais. E a gente ama, pelo menos eu e as crianças, o marido não come tanto, assim, os legumes, mas eu e as crianças, gente, amo as batatinhas da carne, a cenoura, e é um jeito das crianças comerem bem, né. Aí já coloquei a mesa aqui, simplesinha pra gente. Ai, meninas, deixa eu mostrar aqui pra vocês, esses copos, olha que lindo, meninas, esses copos lá da Shopee, tô amando usar eles, lindíssimos, né. Tem um tamanho bom, eles são altinhos, pesadinho, o que demonstra qualidade, né. Aí eu tô usando eles hoje, geralmente eu coloco as taças aqui na mesa, né. Quando é almoço, assim, que eu faço a mesa pra todo mundo comer, geralmente eu coloco taça. Mas aí esses copos tão tão lindos, olha só, que eu decidi colocar eles aqui. Agora a gente vai almoçar, depois eu volto com vocês, porque eu quero fazer um bolo pra gente comer mais tarde. Aí eu volto com vocês fazendo o bolo e arrumando a bagunça do almoço, né. Bagunça pós-almoço. Mas tem que comer a fruta, ficar forte. Tem que comer comida, bastante comida. Bastante comida, vai ficar bem forte. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ovos, o leite, eu gosto de colocar sempre primeiro o que é líquido, né? E aí depois eu vou colocando a manteiga e colocar aqui a massa. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou deixar dar uma esfriadinha, né? Porque acabou de sair do forno. E aqui até o chocolate aqui por cima, a cobertura ainda tá quente, né? Então vou deixar dar uma esfriadinha pra cortar pra gente comer. Nossa, mas tá uma delícia, né? Essa massa pronta é muito gostosa. Eu amo essa massa pronta. E já tô precisando de um banho. Gente do céu, já tô cansada aqui. Fiz bastante coisa, né? Não mostrei tudo pra vocês que eu fiz, mas limpei cozinha, lavei louça aqui, pós-almoço. Então assim, dona de casa, vocês sabem, né? Aquele serviço de dona de casa que não para. Não para nunca. Tô sentando agora aqui pra falar um pouquinho com vocês. Mas já vou tomar um banho e é o tempo daquele bolo esfriar e a gente comer, né? Mas é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da cama posta com itens novos lá da Shopee. Vou deixar pra vocês o link lá de todos os itens que eu usei pra fazer a cama posta, tá? Os itens novos que eu comprei na Shopee. Também aqui o que eu mostrei pra vocês na cozinha, que é a chaleira elétrica. Ai, a minha forma, essa forma de silicone que eu comprei na Shopee, super baratinha. Vocês viram como é fácil desenformar o bolo com ela? Eu não preciso untar a forma antes de colocar o bolo. Só precisa colocar uma base, assim, né? Uma forma e ela em cima dessa forma. Porque ela não pode ficar em contato com a grade ali do forno. Mas é só. A forma é maravilhosa. Ela é de silicone e desenforma muito bem no grudanado. E é baratinho. Vou deixar pra vocês também o link, tá? Dela na descrição do vídeo. E se você não conseguir achar na descrição alguma coisa, é só pedir nos comentários que eu vou deixar pra vocês o link, tá? Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até agora. Um grande beijo e até o próximo vídeo.